E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo no canal. É o seguinte, logo no começo do vídeo já deixa aquele like. Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação, tá certo? Vamos pegar 500 likes nesse vídeo, então todo mundo deixa o like. E hoje eu sou aqui o hacker do Bob Esponja no Jailbreak, galera. Isso mesmo, olha aqui minha roupa. Temos que fugir daqui, fugir, temos que fugir daqui pra me trocar de roupa e pra vocês verem como é que eu fiquei com a minha roupa aqui, ó. Só vamos tomar cuidado porque no que eu tô vendo tem muita gente ali, então eu não vou por ali não. Eu vou por aqui, ó. Beleza, enquanto eles estão distraindo lá, eu vou logo ir por aqui, ó. Beleza, vamos. Só vamos por aqui. Tem pouca gente lá fora, então vamos ser um dos primeiros a tá fugindo aqui, galera. Vamos, vamos, vamos. Boa! Lembrando, pra galera que quiser me mandar uns cofres aqui no Jailbreak, meu Deus! Pra galera que quiser me mandar uns cofres aqui no Jailbreak, eu vou tá sempre mandando aí um salve no começo dos vídeos pra vocês, beleza? Beleza? Vamos rápido pegar um carro. Eu não sei como é que aquele cara conseguiu a voar daquele jeito, eu não quero nem imaginar o que ele deve tá usando, né, cara? Nem é hacker, não. Beleza. Porque o hacker do Bob Esponja aqui sou eu. Sou eu, sou o único hacker do Bob Esponja. Que isso, galera? Pra quem não sabe o que eu tô falando, galera, é um meio que uma coisa que acontecia aí antes no Roblox, que tem um cara aí que ele tem um perfil bem estranho aí do Bob Esponja, e a galera acha que ele é hacker, beleza? Como sempre, esse carro aqui tá trancado. Os policiais tão trolando bastante. Beleza, vamos ter que ir de pé aqui, ó. Pegar ali o helicóptero rapidinho, a gente chega lá, beleza? E, pessoal, não esquece do like, tá certo? O like ajuda bastante aí no canal. Vamos lá, fugindo. Vamos ter que pegar o helicóptero de um milhão. A melhor coisa, se você for policial, é fazer o que fizeram ali. Trancar aquele carro da frente, porque aí não vai ter como spawnar outro carro. Então, vai ficar só aquele carro lá e os caras que fugirem não vão conseguir pegar um carro. Porém, eles vão poder vir por aqui, como eu estou vindo e não tem nenhum policial atrás de mim. Até porque eu sou o hacker do Bob Esponja, hacker do Bob Esponja. E ficou muito maneiro, pessoal. Eu não consegui fazer 100% igualzinho. Eu coloquei o olhinho aí pra dar uma diferenciada, porque a roupa dele lá, eu não faço a mínima ideia de como é que faz ela. Eita, olha aquele cara ali. Que estranho, né? Tá me olhando? Que brincadeira isso, deixa eu ver. Sumiu. Aquele lá é o cara que tava me seguindo. Faça a mínima ideia do que aconteceu ali agora, pessoal. Meu amigo. Mas beleza, vamos pegar isso daqui e vamos lá pra cidade. Vamos lá pra cidade. Vamos trocar minha roupa lá pra vocês verem a roupa que eu tô, pessoal. E não esquece do like, tá certo? E pra galera que não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho de notificação. Deixa eu só fechar aqui e vamos... Olha isso! Meu amigo. Se não falar que aquele cara ali é o Flash, mentiu. Porque o cara ali tá rápido, hein? Meu amigo. Beleza, vamos chegar aqui, ó. Pegando aqui, ó, minha roupinha. Olha como é que eu tô. Meu rostinho mexe quando eu ando aqui, ó. O rostinho da blusa, tá vendo, ó. Bem legal. Bem legal mesmo. Vamos pegar isso aqui e vamos tentar arrumar algum keycard. Vamos só tomar muito cuidado porque as polícias desse servidor aqui, eles são bons, pessoal. Eles são bons que, ó... Tem quatro pessoas só aqui na cidade. Ó, olha ali, ó. Quem tem aqui já. Ó. Nunca nem vai conseguir me pegar. Vamos tomar cuidado. Chegar aqui, ó. De boinha. Vamos tentar... Opa. Fazer o seguinte. Eu posso, ó, soltar o míssel e aí eu consigo... Nossa. Calma. Ó. Tem que acertar, né? Se não acertar, fica difícil. Olha lá. Naquele cara ali, ó. Ah, calma aí que... Servidor aqui tá meio... Aí, foi, foi. Foi um. Será que ele droppou o keycard? Ah, o cartão mesmo eu nunca nem vi. Beleza. Calma que tem outro aí. Que sumiu daqui. Não faço a mínima ideia na onde o outro foi. Mas ok. Vamos tomar cuidado. É, o cara ali não... Não tinha o keycard, não tinha o cartão. Então a gente ficou sem cartão. Mas beleza. Aqui a gente é especialista nisso aí. Vamos tentar arrumar outro keycard. E aí, amigo. Isso aqui vai até em você, ó. Ou quase, né? Vamos gastar mais 5 mil. É bem caro esses mísseis aqui. Poderia ser mais barato, né? Mas ok. Ué, não tem ninguém aqui na cidade? Só tem eu? Sério? Deixa eu olhar no mapa. É, aqui no minimapa também não tem ninguém, ó. Ué, cadê a galera? Agora tem bastante gente na rua. Deixa eu ir lá ajudar eles. Porque tá bem difícil sair de lá. Porque tem uns policiais camperando. Beleza? Deixa eu só ver aqui, ó. Descer a corda. Beleza. Descer uma corda. Calma aí. Beleza. Calma aí. Calma aí. Eita. Tem uma galera ali. É, o jeito é a gente ficar aqui como? Nos policialzinhos aqui, ó. Mais um, mais um. Ah, ah. Que? Boa. Será que tem o keycard? Vamos ver. Ah, não tem. Mais o que é isso? Mais o que é isso? Mais o que é isso? Vamos ver aqui. Nada. Ali é amigo também. Vamos dar carona pra esse cara aqui, ó. Não, você vai na minha corda. Bora. Só vamos. Só vamos, cara. Venha, entra. Opa. Banco ou a joalheria? Não sei. Vamos ver. Ih, acho que é a joalheria. Só que não vai ter nem como eu entrar. Porque a joalheria, ela fecha, né? É a joalheria mesmo. Ah, brincadeira. Eu devia ter entrado nela. Não sei porque eu não entrei na joalheria. Será que... Opa, estranho. Tem aquele helicóptero ali. Tem que tomar cuidado. É, o cara já saiu daqui do meu helicóptero. Ué. Aquele helicóptero ali não caiu do nada, né? Ou ele já tava ali, eu não prestei atenção. Não sei. Ó, tem um cara vindo correndo lá. Eu posso tentar entrar quando... Será que aquele cara que tá aqui dentro, eu acho que ele é hacker. Então, ele não vai nem passar ali pra cima. É, não compensa eu ficar aqui não, pessoal. E eu tô sem keycard, então eu não sei o que eu faço. Também tá fechado aqui. Ok. Deixa eu ver se tem algum policial pela cidade. Opa. Não, eu tô doido. Tô doido, tô doido. Tem ninguém por aqui não. Nem aqui, ó. Tá tranquilo, tá tranquilo. A galera não está por aqui. Beleza. E o que que eu vou fazer, então? Vou ficar fazendo a minha ronda na cidade. Até chegar algum policial ou alguém que tem keycard. Porque daqui a pouco isso aqui vai abrir, ó. Atira em mim não, moço. Tá, beleza. Opa, e ali é o quê? Eita, pra acertar aquilo dali em movimento é impossível. Ah, meu dinheiro que só vai embora. À toa. Opa, tem o trem, tem o trem. Calma. Calma que o trem é nosso. Deixa eu só conferir. Opa, ah, estão no banco, eu não tenho cartão. Brincadeira. Será que tem alguém com keycard ali? Não. Ah, a galera está sem keycard, na verdade. E estão conseguindo entrar como? Porque, né? Tem keycard, keycard, keycard. Boa! Boa, vamos, vamos. Só vamos. Só vamos, mano. Só vamos, mano. Ih, o cara ali se foi, coitado. Beleza, vamos. Ai, 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 ai. Quase se foi também. Meu Deus. E aí, cara. E aí, moça. Venha, moça. Tem uma coisa que vai explodir. Buguei. Peguei me batendo. Não bate em mim não, velho. Calma, calma. Não bate em mim não, mano. Não bate em mim, não bate em mim. Tem que ficar se mexendo, senão a galera vai acabar me batendo. Ih, minha vida, minha vida. Não tem nem qual meu... Não tem? Meu Deus. Ah, o cara me empurrou. O cara me empurrou. O cara me empurrou, hein. O cara me empurrou. Nunca nem vi ali o cara me empurrou. Se não falar que aquele cara me empurrou, é mentira. Se não falar que aquele cara me empurrou, mentiu. Eu senti uma empurração assim nas minhas costas. Tipo, alguma coisa assim. Eu meio que fui pra frente, sabe? Meu amigo. Se não falar que eu não sei jogar de aí o break. Vamos. O banco eu não consegui pegar. O banco. A joalheria nunca nem vi. Meu amigo. Vamos dar carona pra esse cara aqui, pelo menos. Ajudar alguém. Vai entrar não, mano? Um, dois, três. Fica aí, então. Tentei soltar a nitro, sendo que eu nem tinha. Mas ok, né? Vamos lá pra cidade. Vamos lá. Continua. Nada aconteceu, pessoal. Nada aconteceu o quê? Eu não... Hã? Eu tava no banco? Não. Nem fui no banco ainda. Eu vou lá no banco agora. Oxi. Tá uma galera falando aí que eu fui no banco e eu não consegui pegar o dinheiro do banco? Tá enganado, pessoal. Não fui eu não. Eu vou lá no banco agora. Eita. Ó. A joalheria já foi de novo. Mano. Oxi. Vai explodir ele. Vai explodir o quê ali? Pode ficar... Não. Eu ia falar. Pode ficar com o meu carro. Mas eu não sei o que aconteceu não, hein? Ih. Bugou. Que... O Jag Brake tá muito doido, pessoal. Olha isso. Muito louco. Calma aí. Boa. Saímos. Trollar. Galera, eu vou ter que trollar alguém, hein, pessoal? Vou trollar alguém. De uma forma ou de outra eu tenho que ser... Eita. É. Calma. Não, eu não vou trollar mais ninguém, não. Porque custa muito dinheiro. Mas foi isso, pessoal. Eu curti bastante pra que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, não deixe de avaliar com aquele like, se inscrevendo no canal. Reativando o sininho de notificação, tá certo? Eu vou também por aqui. É isso aí. É só isso aí. Aqui, ó. Olha como é que eu fico bonitão aqui. Que isso, ó. Sorrisinho doido. Mas é isso, pessoal. Eu vou ser o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de avaliar com aquele like que você fez no canal. E ativando o sininho de notificação, tá certo? Fiquem todos bem. É isso aí. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.